A primeira pergunta do Rafael Melo, canal Raflamelo. Sênia, após a derrota sofrida, a Rascaeta declarou vergonha, o time jogando assim não merece ser campeão. O que você acha da declaração do Uruguaio? O time merece conquistar o título? Olha, eu acho que ele não se refere à maneira com que o time jogou, e sim à maneira com que o time sofreu os gols. Eu acho que mais ou menos isso. Aí eu tenho que concordar com ele nessa parte, que da maneira como nós sofremos a virada, é o que o time produziu, no primeiro tempo produziu bem, teve ótimas chances de gol, grandes oportunidades de fazer 2x0, liquidar o jogo. O Fluminense veio para jogar a bola na área de qualquer lugar que fosse, e assim conseguiram o primeiro gol. Pediram intervalo para a gente evitar as faltas mais próximas à área. Infelizmente, numa bola a 40 metros de distância na área, alçada, lenta, devagar, nós tomamos o gol. Aí, nessa parte, eu tenho que concordar com a Rascaeta, que sofrendo gols dessa maneira, realmente fica difícil. Marcos Coelho, Rádio Tupê. Rogério, qual foi o peso de não ter liquidado o jogo ou feito uma boa vantagem ainda no primeiro tempo? É, justamente o que eu falei. Nós tivemos as oportunidades, dominamos o jogo. Se você olhar os números da partida, você vai ver que em todos os quesitos nós dominamos o jogo, mas não consegue matar o jogo. Nós não conseguimos fazer o segundo gol, e aí a gente paga o preço alto e pesado por não ter conseguido definir o jogo antes que o Fluminense fizesse o seu primeiro gol. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Sene. Flamengo começou com intensidade no primeiro tempo, mas na segunda etapa o ritmo da equipe diminuiu, como já aconteceu em outros jogos. Gostaria que explicasse o que pode estar acontecendo para essa diminuição na intensidade, principalmente no segundo tempo, e o que você tem feito para trabalhar esse problema? Nós trabalhamos a semana inteira em alta intensidade, fisicamente, percorremos grandes distâncias, exceto o dia de ontem, que a gente diminuiu o treino para que eles pudessem estar bem para o dia de hoje. É natural que se caia um pouco, qualquer time vai cair um pouquinho do primeiro para o segundo tempo. E eu não acho que foi nem a falta de intensidade. O que foi, foi a falta de confiança a partir do momento que você sofre o gol. Aí você perde um pouco a confiança, começa a errar passes que você não estava errando e propicia ao adversário ainda uma ou outra chance de gol. E o adversário se fecha, você tenta de todas as maneiras, não consegue. E aí no final ainda tem a infelicidade, né? A gente mesmo errar um passe e colocar o adversário na cara do gol nos acréscimos para definir a partida. Mas eu não vejo nem tanta falta de intensidade. Nós fizemos quatro trocas, tentamos de todas as maneiras manter o time bem no ataque. O time teve a posse de bola, teve o controle do jogo, mas é o que eu falo. Não conseguiu fazer a definição do segundo gol para acalmar o jogo, para que o Fluminense perdesse a esperança de tentar empatar e, posteriormente, virar o jogo. Fred Ubergea, qual a sua avaliação sobre a falta de repertório ofensivo demonstrado pelo Flamengo, que mesmo com o domínio do jogo, não conseguiu novamente transformar em chances e gols? Tem uma coisa que se chama falta de repertório, e outra coisa é a bola não entrar. Quando você finaliza 19 vezes no gol do adversário, não é por falta de repertório. As bolas chegaram, tanto alçadas como com tabela, nós conseguimos chegar a finalizar. O goleiro deles fez ótimas defesas, finalizamos muitas bolas dentro do gol, inclusive. Agora, para isso, você tem que ter repertório para chegar no gol do adversário. A bola entrar ou não, aí é circunstancial. Você não tem como fazer uma análise mais profunda disso. Mais finalização do que a gente treina é impossível. A gente treina muita finalização, sempre. Infelizmente, a bola não tem entrar. Tem teimado entrar. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Rogério. Você considera que o nível de jogo apresentado pelo Flamengo no Brasileiro, sob seu comando, é suficiente para buscar a liderança? Depende. O que nós criamos, o volume de jogo que nós criamos, é suficiente para você marcar gols e vencer um jogo, como no caso hoje. Agora, os erros que nós cometemos, eles são muito, são grotescos para uma equipe que quer ser campeã. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Everton Ribeiro é um jogador extremamente técnico, porém, ele não teve boa atuação hoje. Você acha que demorou a tirar o Camisa 7 de campo, tendo em vista que ele teve um baixo rendimento? Bom, na minha opinião, primeiro ele participou, se eu não me engano, da jogada do gol. O cruzamento é dele, né? Se eu não me engano, participa. E ele fez outras boas jogadas. É que é natural, quando a gente pede um jogo, a gente tem que encontrar alguém para tentar, né, diminuir ou colocar com o golpador. Eu acho que ele jogou até o minuto que ele podia, depois ele foi substituído, como teria que ser feito. Se o resultado fosse favorável, se tivesse 2x0, 3x0 para nós, como poderia ter estado, não teria a pergunta. E outras vezes, contra o Racing, por exemplo, nós tiramos o Everton, empatamos o jogo e fomos para os pênaltis. E é porque tirou o Everton muito cedo. Hoje, muito tarde. Então, é muito difícil, né? O que você tem que fazer é ganhar jogo. Aqui você tem que ganhar jogo. Em qualquer lugar. Mas aqui, especialmente, a gente precisa vencer jogos. Hoje, como não venceu, acabam perguntas. O Everton não fez um jogo, não fez um jogo tão abaixo do que ele... Ele fez um jogo com boas jogadas, mas, infelizmente, não matamos a partida. E aí, lógico, vem o julgamento em cima do atleta. Guilherme, Rádio Bangu. Rogério, como explicar essa derrota após 11 dias de treino? Bom, todas as equipes praticamente tiveram 11 dias de treino, né? E eu... O que eu vou explicar para você? Que os gols foram falhas... Nós tivemos falhas grandes no jogo e, por isso, nós perdemos a partida. Porque, de resto, controle de bola, número de finalizações, enfim... É tudo muito favorável a você ganhar. Você fica quase 75% do tempo com a bola. Você finaliza mais o dobro do adversário. Fora isso, aí... Eu não tenho como explicar para você. Porque, infelizmente, os gols... Nós falhamos nos momentos decisivos do jogo. João Pedro Granetti, coluna do Fla. No segundo tempo, você puxou o Everton Ribeiro para a esquerda, mantendo o Bruno Henrique do mesmo lado. Não, 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 não. Não. Não puxei o Everton Ribeiro para a esquerda e não mantive o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, Pedro centralizado, Everton Ribeiro pelo lado direito e a Rascaeta centralizado. Ponto. Sim, em algum momento, aconteceu, logicamente, eles flutuam bastante, eles têm liberdade para flutuar e trocar de lado, mas, preponderantemente, Everton Ribeiro na direita, Rascaeta centralizado, Bruno Henrique aberto com o Pedro de centroavante e o Diego, fazendo o primeiro volante, dando mais liberdade para o Gerson chegar. Aí, não, não adianta... Aí também passa um pouco do limite. Ninguém põe o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique do mesmo lado porque não teria ninguém do lado direito. Só complementando aqui a pergunta, com isso, o Isla passou a ser o único responsável pelo corretor direito. Não, não, não. Não foi a ideia? Não, não, não tenho, não posso ter ideia porque isso não aconteceu no jogo. Então, pode ter acontecido um lance, logicamente, dele flutuar, os dois, o Rascaeta cair pela esquerda, cair pela direita, o Everton também, porque eles têm essa liberdade. Mas, preponderantemente, durante todo o jogo, a maior parte do tempo, ele joga pelo lado direito. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique, dando choque. Rogério, na sua opinião, não está faltando objetividade ao time? Está faltando fazer o gol, né? Eu acho que o time tem finalizado, tem se esforçado para colocar a bola para dentro, mas não tem tido a felicidade da bola entrar. Objetividade, o time trabalha bem a bola até achar a situação clara de gol. Finaliza bastante a gol a cada jogo. Hoje, acho que foram 20 finalizações, se eu não me engano, foram 20 finalizações que nós tivemos, mas não consegue fazer com que a bola entre. O goleiro faz uma grande defesa, a bola passa perto do gol. Objetividade é... se resume na bola entrar. Essa objetividade que se refere, significa na bola entrar. Última pergunta, Mauro Santana, Rádio Roquete Pinto, 94FM. Te surpreendeu na segunda etapa a mudança de postura do Fluminense, que foi dominado no primeiro tempo? Não, eu não vejo muita mudança de postura. Eu vejo uma bola alçada na área, como tantas que foram alçadas, e que saiu o gol. A partir daí, logicamente, o time se anima, ganha, tem um pouco mais de confiança, e aí teve mais duas ocasiões de gol, mas não vejo uma mudança de postura. O estilo de jogo foi o mesmo, falta acima da linha do meio campo, todas as bolas jogadas na área, e foi assim que eles conseguiram, mesmo a gente alertando, foi assim que eles conseguiram fazer o gol. O que a gente não pode é desanimar, se abater. O São Paulo também perdeu hoje, era uma grande oportunidade de diminuir para quatro pontos a diferença, e entrar literalmente na disputa pelo título, mas faltam 11 rodadas, assim como o São Paulo perdeu hoje. Infelizmente, a gente teve essa derrota inesperada. Continuar, continuar trabalhando. Se a gente parar e fazer a vitória acontecer, a bola entrar, não podemos parar por causa de um jogo onde nós sofremos gols que não tem muita explicação para eu dar aqui para você, sobre os gols que nós sofremos. Nem para treinar sobre isso, uma bola que vem mansa na área, outra bola que uma infelicidade, o Atlético vai passar para o outro jogador, ela escapa. Então, assim, são gols que não são treináveis para você não sofrer. Acontece dentro de um jogo, como aconteceu no dia de hoje. Obrigada, Rogério. E assim a gente encerra aqui a coletiva de imprensa. Mais uma entrevista muito aguinha com açúcar. A pergunta do Guilherme... O escudo do canal Flamengo está aqui, ao contrário, é justamente em protesto. Está aqui, em contrário, é o protesto a esse futebol medíocre que está sendo apresentado. E, cara, que entrevista horrorosa, horrorosa. O cara, na pergunta do Guilherme, ele falou que não sabia como explicar a pergunta do Guilherme. porque ele não sabe o que fazer. É isso. Até a próxima.